Ignorando sempre pessoas negativas Não querem te ver por cima, por isso te atacam Invejosos, não valem a bosta que vocês cagam Pensam que são juízes, não devo nada a vocês Quero que se dane seus julgamentos e suas leis Fico em frente, mesmo com todo mal em volta Tô bem guardado com Jesus na minha escolta Acreditei em mim, quando duvidaram no início Veloz e furioso, corri, tipo vendisse Eu lutando pelo meu sonho, meu mano, não desisto Encaro as coisas más, apenas como imprevisto Quem fala mal, não ligo, meu tempo não desperdício Não paga o que como, o que visto, nem aplico Eu tô em ascensão, subindo tipo foguete Trecimento no meu rap, na minha vida, no meu shape O que passei, quem eu era, já era, são só lembranças Pra quem me fez mal, meu desprezo é a vingança Dane-se as dificuldades, eu vou acampelar Eu vim da merda, só que no topo é meu lugar Treinar e cantar rap é o que amo fazer Tô só no começo, mudo o beat de você Me deixa fazer o que eu sei fazer melhor Motivar, motivar Essa é minha missão, mano Eu sei que nem sempre as coisas vão bem E as ruins Mas mantenha sempre Sempre Cabeça erguida Senão a vida te pisa, mano Eu confesso Já rimei motivação, mesmo minha vida estando um inferno Mas me empenho em cada verso, como se fosse o último Tudo tem o seu propósito, eu Levantava de madrugada, às vezes não sabia eu por que Sem sono, pego o caderno, caneta, começo a escrever Agora não posso entender, posso entender Tinha alguém esperando essa mensagem, esse alguém era você E ouviu, sentiu, arrepio, conseguiu preencher o vazio que há muito tempo sentiu Desde quando tu foi humilhado, jogado no fundo do poço, deixado sozinho Caiu, mas permanece vivo Então levanta, levanta, levanta Quanta vida, esperança Não deixe meu Deus Não, ninguém me derrubar Tu sabes que tenho uma multidão de guerreiros pra motivar Vou mostrar o caminho, fazer das rimas faróis Nasci pra isso, motivação, sou porta-voz Enquanto você sofria Precisou de uma mão Ninguém tava lá pra te ajudar, não foi? Você pensa que as pessoas querem te ver bem? São poucos verdadeiros na sua vida Às vezes nem a família vai te apoiar Às vezes eles mesmo te julgam sem saber o que você tá passando O que tá sentindo Mas não baixa a cabeça não, mano E dane isso que eles pensam Sei que tá doendo essa ferida Essa ferida Essa ferida Mas um dia era cicatriz Era cicatriz Era cicatriz Você é um dia previsado pra vida O que passou é passado Hoje é um novo dia Tá chovendo coisa ruim Tenha paciência Uma hora este dia Gordo, magro, deficiente Você que cresceu sem ter um pai presente Você que entregou a vida ao ao Você que ama Então dá desmotivado Aquele que tá pensando em suicídio Por não ser bonito Por não ter amigo Que te valorize Te ajude na crise Aquele que só sabe o que é ser triste Escuta Eu vim te mostrar uma solução Minha vida mudou Depois da musculação Fé de forças a Deus Ergue a cabeça e vai lutar Você tem duas opções Ficar na merda ou mudar Dedique sua vida Com os ferros Faça um pacto Se transforme Mude Cresça E causa impacto Nada é rápido Aguenta firme Quando doer Não desista dos seus sonhos Persista até morrer Até morrer Até morrer Persista até morrer Até morrer Persista até vencer Sabe quem é? Sonhador Sonhador Pro Persista até vorrer Persista até vencer Até vencer Persista até 보�cer Até vencer